Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Não, não tocava aqui. E aí, o show já terminou, mas a gente vai tocar muitas mais músicas pra vocês. Eu quero chamar o amigo da Defenses, o Amael. Ele vai cantar essa música que a gente acabou de tirar agora. Alô, vocais seus homens e esvá! Alô, André, alô! Alô, André! Alô, andré! Alô, andré! Vão deixar mais um dano e vamos atacar Nós teremos exterminar Tudo que roubar Tudo que é encarnado Diz um dos ressuscitados Mas não vai ter vingado E o perigo bem que espaçou Mas já acabou Mas já acabou Mas já acabou